Será apurante amar? Para ti, mas hoje eu sei que tu mentiste, porque agora estás de novo aqui, esta noite nada vai ser proibido, põe-me à prova, brinca com os meus sentidos, e faz o que quiseres de mim, deixa a tua marca no meu corpo, faz-me suspirar de amor por ti, até ao fim. Esta noite nada vai ser proibido, só no grande amor é tudo permitido, e faz o que quiseres de mim, deixa a tua marca no meu corpo, dá-me tudo o que tu tens para dar até ao fim. Sempre que eu quiser, tu voltas para mim, eu nunca vou dizer, que não te quero assim. Dizeste um dia que eu não sou, a mulher certa para ti, mas hoje eu sei que tu mentiste, porque agora estás de novo aqui, esta noite nada vai ser proibido, Põe-me à prova, brinca com os meus sentidos, e faz o que quiseres de mim, deixa a tua marca no meu corpo, faz-me suspirar de amor por ti, até ao fim. Esta noite nada vai ser proibido, só no grande amor é tudo permitido, e faz o que quiseres de mim, deixa a tua marca no meu corpo, dá-me tudo o que tu tens para dar até ao fim. Esta noite nada vai ser proibido, só no grande amor é tudo permitido, e faz o que quiseres de mim, deixa a tua marca no meu corpo, Dá-me tudo o que tu tens para dar até ao fim. Dá-me tudo o que tu tens para dar até ao fim.